E aí galera, tudo beleza? Tamo aqui de novo e dando sequência a nossa série de Skyrim, detonando as guildas, as guildas dos assassinos, as guildas não né, a guilda dos assassinos, isso mesmo, a guilda dos assassinos, deixa eu ver aqui, porque eu não me lembro mais a missão que eu tenho que fazer, vamos ver aqui, aqui, fale com, por que não tá marcado esse bicho aqui, deixa eu desmarcar esse aqui, isso aí, fale com o Muiri, 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 o lamento nunca vem, temos que, Muiri, peraí, vamos fazer assim, olé, assim, tá, ok, isso aqui fica aqui em Markarth, Markarth, vamos, vamos, ok, agora eu preciso dos itens, eu tô com 311, eu preciso me livrar desses itens, eu vou deixar por aqui, vai ser nesse cara aqui, eu vou me livrar de algumas coisas aqui que eu não vou ocupar, vou, deixa eu ver, deixa eu ver, 38, 38, 31, então esse aqui eu posso guardar, esse Steffi aqui eu vou guardar também, esse machadinho aqui, posso guardar também, vestuários, aqui é a armadura, ó, etérea, a armadura lá do dele, tá, não quero, aqui tem estamina, esse aqui é a alfica, também não vou querer, essas botas aqui também não, essas botas também não, essa aqui eu tô usando, esse capuz aqui, tá, também não quero, o escudinho tá na bucha, esse aqui também não quero, esse aqui também não quero, e esse também não quero, e deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, eu sabia que eu tinha, escamas de dragão, aí, ó, beleza, galera, beleza, deixa eu fazer mais uma coisa aqui, esse aqui é o arco, então o arco aqui, eu vou colocar aqui no 1, esse aqui, eu vou colocar vai ser nesse e no 2, e esse aqui vai ser nesse e no 3, e vai ser nesse, vamos ver se funciona aqui, ok, tô aqui, agora eu quero o arco, agora eu quero o escudo, com a espada, fecho, putas, bicho, vem, 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 ok, pegamos o arco novamente, e agora, vamos ao que interessa, não sei onde é que eu tenho que ir, é por aqui, bom, vamos lá falar então, Camuíri, Camuíri, Muíri, Muíri, Moira, sei lá quem é, hein, vamos lá, dar sequência, na guilda, dos assassinos, cara, que jogaço, velho, que jogaço, que loucura isso aqui, é muito bom, nossa senhora, tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ok, ok, ah, tu tá aqui, então, beleza, ó, tu matou um alce, tu tá, muito selvagem, ok, então nós temos que vir aqui, eu ainda não vim aqui, então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui pros estábulos, vamos dar um set travel, ali nos estábulos, de Whiterun, e a partir dali dos estábulos de Whiterun, a gente paga lá pro carroceiro, levar nós de acavalo, vamos de acavalo, ali, é, peraí, deixa eu, deixa eu ter certeza aqui, de uma coisa, é Markov, vamos para Markov, e é pra lá que nós vamos, muito obrigado, satisfação, vamos lá, vamos lá, beleza, então vamos lá, dando sequência em mais uma missão da guilda dos assassinos, essa missão que é muito, muito não, essa guilda na verdade, essa guilda é muito massa, cara, ele é muito legal, aí ó, chegamos em Markov, que show, tá vendo aquele cachorro ali ó, já vou dar uma dica hein, aquele cachorro você consegue comprar e levar ele pra sua casa, mas tem que ser, você tem que ter a casa no caso né, e se eu não me engano, eu ouvi falar que isso aí só funciona, se tu tem a casa da expansão da Heart Fire, mas não tenho certeza né, opa, olha ali, faleceu, pô cara, matou o manhãzinho aqui, vamos pegar as coisas do magrão aqui né, pegar o tomate, anel, olha o anel de prata hein, pegar tudo, a margarete, vamos pegar, só achar a vizinha do apartamento dela, pronto, olha ali ó, se está bem, viu o que aconteceu, ó, a força, estranho, eu espero que o 8, te dê mais paz no futuro, por que o que é o que é, eu acho que você deixou isso, algum tipo de nota, parece importante, não, eu estava tomando hidromel, tomando hidromel, tomando hidromel, não, 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 é o seu, deve ter falado de seu pocket, eu melhor que ir, você está de brinquedo, você está de brinquedo, velho, cara, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, vamos ler esse bilhete de uma vez, aqui ó, cadê, encontre-me na estátua de Talos, o que é que eu tenho que ir, ali, vamos lá, então, vamos ver o que que deu, agora, está aqui, está aqui, está aqui, calma, os caras tem um vital sobrio, funcionou, funcionou, olha lá, além de um fonte morra, eu quero ele, huntado e morto, como o dog, ele é, ah, 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 ok, olha ali, olha ali, o líder de um bando assassino, perto do Dwarven Ruin, Raldbathar, perto do Dwarven Ruin, de Helm, eles usam ele como base, é onde eles postaram seus raids, eu quero que você vá para aquele ruín, encontre a Elaine Dufant, e o matá-lo, eu não me importo com os seus amigos, faça o que você quiser com eles, mas eu não tenho que ter que morrer, assim será, excelente, quando Elaine está morta, eu vou pagar você, em gold, eu me salvou um pouco, espero que isso vai acontecer, mas, há uma outra coisa, se você está interessado, se você puder, eu quero que você, te matasse alguém, também, você não precisa, não é parte do nosso, mas, se você, eu te pagarei ainda mais, é o Nilcine Shattershield, em Windhelm, se o Nilcine morrer, também, eu vou fazer isso, eu vou te dar um tempo, eu planejarei a sua vida, ok, vamos ver se ela planejar mais alguma coisa, eu perdi o meu nervo, eu até pedi uma espécie especial, extra de lótus, apenas, coloque sua arma com ela, então, você consegue a ideia, faça eles, pagarem o que eles fizeram para mim, sim senhora, deixa para mim, vamos lá, nós temos alguém para matar, vamos lá, que eu estou louco, para matar a gente, estou louco, para matar a gente, não sei onde é que eu tenho que ir, ok, o outro ali, o Windhelm, então, vamos lá, um set travel ali mesmo, acho que vai ter gente nos esperando, mas, acredito que isso não, não vai ser um problema para nós, creio eu, creio eu que isso será, bem, bem tranquilinho, vamos lá, ali ó, ali ó, ali ó, 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 vamos lá, daqui um pouco vai começar umas missões, galera, vai começar umas missões que, a gente vai ter momento certo para matar, e tipo, esses momentos que a gente vai acabar tendo para matar, deixa eu ver uma coisa aqui, e, ah, tudo aqui, pois é, esses momentos que a gente vai ter para matar, vai ser exatamente, é, na verdade, tá, a gente vai receber uma recompensa muito maior, se matar no momento certo, na hora certa, é, isso é muito legal, é muito interessante, muito interessante mesmo, tá, meu Deus, quanta neve, agora só tem que dar um jeito de subir lá, meu Deus, onde é que é agora, tá, seja lá onde for, aqui não é, vamos lá, vamos ter que achar o lugar, porque nem eu me lembro mais onde é que é, acho que aqui, aqui tem um caminho, uma estrada, aqui, será, será, errou, errou, não estou muito bem no arco não, opa, peraí, 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 olha ali, que porcaria, cadê tu, demônio, é invisível, mas acertei também, olha ali, vamos pegar também, ah, os caras estão deixando umas armadilhas para nós aí, acho que vai assustar a gente com isso aí, estão muito enganados, me deixaram brabo, me deixaram com raiva, espera eu achar o lugar, ali, achou, por aqui, esses bichos são muito chatos, ok, estamos aqui, deve ser aqui, deve ser aqui, deve ter alguns guardas por aqui, não? tem sim, sempre tem, vamos na espreita aí, vamos só nos stealths, alguém nos viu, não nos viu mais, onde é que está tu, olha aqui, olha aqui, foi, 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 eu matei ele com uma flecha no braço, eu sou muito bom, mais alguém se habilita, acho que ninguém, então vamos entrar, bom, aqui tem uma jogada, galera, aqui tem uma jogada, tem duas formas, de matar ele, olha só, tem duas formas, de matar ele, vou mostrar as duas, mas eu só vou fazer uma, olha só, vocês vão chegar aqui, e vai ter um para matar ali, olha só, eu não tinha visto que ele estava bem aqui, eu achei que ele estava atrás desse negócio de fogo aqui, bom, olha só, vocês podem vir por aqui, alguém ali, oi, a merda, sai daí, acertei, atrás de ti, velho, mas, não sei, vai ficar me olhando, parabéns, errou, foi papai, ok, vamos vir por aqui, de boa, o que temos para nós aqui, não tem baú, beleza, seguimos adiante, olha só galera, vocês podem vir aqui, descer aqui, eu acho que ele vai estar ali, ou a gente tenta abrir, esse cara aqui, esse aqui está no nível especialista, nem tão especialista, olha só, aqui galera, vocês veem na espreita aqui, e vocês ativem essas armas aqui, ou vocês podem ir lá por baixo, e matar ele na bala, simplesmente se chegar aqui, não precisa nem olhar nada lá, só chega, e ele não morreu, era para ter morrido, bugou, hein, mais alguém, eu acho que não, porra, velho, não quero me gavar, viu, mas era para tu ter morrido, está aqui, que não tem, olha ali, não, esse aqui, vou pegar, vou pegar, porque tem uns feitiços, apareceu, que legal, bugou, ouro, ouro, opa, ferro, tá bom, assim ó, se vocês tivessem tomado outro caminho, vocês iam sair aqui ó, eu vim reto aqui, eu vim reto, abrir ali e subir, vocês podem dobrar aqui, e matar ele, no tiro velho, no tirambaço, eu vim aqui e não deu certo, né, mas tudo bem, então o que nós vamos fazer, vamos dar uma explorada, na toca do bicho aqui, e ver o que isso aqui vai dar, olha ali, bom, aqui tem, alguns ingotes, e tem, bah, vou tentar abrir, ah, esse aqui vai ser complicado, nível mestre ainda, ah, talvez aqui ó, ih, vai ser muito difícil, não, não, eu não vou ficar aqui, fazendo isso aqui não, nós vamos perder muito tempo ali, e eu não tô afim, eu não tô afim, deixa eu ver se tem algum outro lugar aqui, pra gente ir, deixa eu ver, lá, sai, porra, aqui, não, errou, errou de novo, vamos lá, bom, assim ó, cruzado, vocês podem só matar ele ali, e pronto, hein, já terminou, a missão, e vocês podem, terminar tá, isso aqui é lá no começo, já sendo que eu tô, então beleza, é lá mesmo que eu tenho que ir, ou vocês podem simplesmente pegar, e explorar a dungeon, a dungeon, aqui como eu vou fazer, vou dar uma explorada, não me custa, eu já tô aqui mesmo, vamos lá, opa, 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 pegou fogo, tá nele, falece, faleceu, faleceu, foi, essa aqui foi numa só, mais alguma, vai falecer, gritos, 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 Tornasse Tero Vamos com esse negócio de força implacável Aqui eu dominei mais os nomes dos chatos traduzidos Isso que é ruim de tradução Tem a parte boa, mas tem a parte ruim Mas é uma anta né Fica parado e feito uma mosca tonta Isso aqui tira muita vida Sai daqui Vamos lá Ah não Mexeram com quem tava quieto Olha só cara Olha ali tem pedra da alma Sai daqui Olha ali Ah tu tá vivo Vai dizer Chegou agora Só falta me dizer que Me perguntar se Perdeu alguma coisa Vem 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 Foi Sei lá Onde é que eu vou parar Aqui Matou na dungeon Tô na dungeon Enlouquecido Vamos ver onde é que vai dar Isso aqui Não quero nem ver Onde é que vai dar Isso aqui Lá os eternos loadings de Skyrim Isso é uma coisa Cara Como isso é chato Isso é chato Pra mais Demetrio Mas tudo bem Vamos lá Cuidado aqui Que esse aqui Vai surgir o esquema Aqui Beleza Só passar correndo Aqui Tem uns cara Chato Esses Falmers São muito chatos Vamos lá Ah deixa eles estão presos Estão presos Parece Tá com medinho Zero dois Foi mais um Tá vamos lá Que esse aqui É mais comprido Do que eu achava Agora eu lembrei Que que é esse aqui Olha só Aqui tem uns baús Vamos tentar abrir Isso aqui Isso é É sempre assim Isso aqui é aprendiz Olha aí Martelo Tem umas coisas bem legal Aqui nessa caverna Não desmaiou Não desmaiou Mas quase faleceu Mas quase faleceu Beleza Morre Morreu Ali foi Foi também Beleza Então vamos lá Eu só vou desbravar Aqui Olha que tem uma arca Também Vamos pegar isso aqui Também Aqui tem um botãozinho Para ativar Aí vai abrir lá Abriu muito rapidamente Bem real mesmo É bem É bem real mesmo Isso aqui Então agora a gente Segue aqui Vamos lá Estou fazendo No corridão Tá bom hein Vai ter que ir louco Tu tem problemas né Eu acho que tu tem defeito Não é verdade Vamos ver Tá Aqui a gente tem que vir Aqui por cima mesmo Só passar aqui E entra aqui Beleza Nossa demorei 300 anos Para descobrir isso aqui Isso aí Tu tá bem Bem certinho no tempo Vamos lá Atravessamos a porta Eu vou ficar esperto Porque aqui vai vir Não vem Aqui ó Ok Nada O que foi O que foi O que foi Exatamente mais uma bolota Não pise Vai falece Falece Toma Toma Só no escudinho Para de bater em mim Porra Véio Vamos lá Acelerar mais um pouco Aqui Abrimos a portinhola Beleza Olha só Aqui tem Só tem um botão Que vai abrir ali Acho que é isso aqui Errou Ali Vira qual é que foi né Esse aqui ó Pode ser que para vocês Seja diferente Não sei Legal Vamos deixar para baixo Vamos deixar para baixo Tá Aqui vai ter Um cara do demônio Para matar Mago Aonde mais Aonde mais Lá Vai 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 Ó Ó Tô me pegando Já Quem que é tu Matou Já Ainda bem Eu tava preocupado Contigo Aqui tem Vai Esses bichinhos São os demônios São os capetas Ó Ó Ó Sai daí Ah Vai pro inferno Velho Me estragou os canhotos Ah Tá vendo Nevou 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 Esse carinha aqui Esse aí Beleza Vamos vir ver Esse cara aqui Ah Esse peixinho aqui É legal Importante Vamos ver Esse cara aqui Tem musgo Olha ali Vamos pegar aqui Tá Beleza Agora a gente tem que fazer um esquema aqui dentro Ó Tá vendo que essas habilidades estão trancadas Ó E aqui tem ó Tem que remover esses caras aqui Então vamos remover Tem que remover de todo mundo Aqui Aqui não Vamos ver Vamos ver Ali não precisa remover Lá talvez Olha ali Tem um na moita Mas tem que treinar mais Moleque Aqui também tem Aê Beleza Ali tá girando Vamos ver se tá tudo girando Não Aqui Não Mas aquela ali Não tinha nada pra trancar Pô Tem Tem ó Uma cabeça Beleza Ó Ainda tem uma trancada Bom Vou dar dica hein Deve tá aqui embaixo Aqui ó Dito e feito rapaz Tem alguma coisa interessante aqui Acho que não Beleza Agora vamos ver Tá tudo girando Tá tudo girando Na santa paz Do galpão Opa Tem um esqueminha hein Ah isso aqui Cara Isso aqui tem um Ah é Fico louco Fico louco Mas não Eu não vou abrir Porque eu não Tô fazendo a missão Aqui ó Agora a gente aperta o botãozinho aqui Vai abrir ali E a gente vai ter que matar O rapaz ali Vamos torcer por Farkas E lá Ai ai Vai falecer Vai falecer Vai falecer Vai falecer Faleceu Não faleceu Não morre mais Agora morreu Pô rapaz Até fraquinho Cara Até fraquinho Aqui vão pegar Isso aqui eu não quero Nem isso Isso eu quero Se não Isso eu quero Isso que eu não quero Não quero nada Bom e agora a gente vai pra lá né Vamos lá no fundão Aqui tem uma arca ó Vai ter bastante coisa aqui Legal Pede significante Fetiça Aqui tá Olha aqui hein Amuleto De mar hein Fetiça e restauração Tá beleza E essa túnica aqui Vamos pegar também Pegamos tudo Vamos lá Abrimos aqui Não sei se tem alguma coisa Nos esperando desse lado Eu não me lembro Talvez aqui ó Não foi dessa vez Aqui Abri Onde é que eu tô Aqui Aqui Ferrou já Olha ali ó Olha ali ó Errou Foi Foi Tinha duas hein Acho que isso é duas O que que é isso Cara Olha só Velho Mecanismo do ar Olha aqui Tem uma arca Vou pegar essa peça do ar Vai que é alguma dessas Vai que cola Deixa eu ver Aqui acho que não tem mais nada Beleza Ele não tem mais nada Vamos ver aqui 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 também não Aqui tem ó E perito o esquema Perito Ai 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 Ok 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 Fica aqui Pra esse lado Abrimos Abrimos Olha cara Muito bom Valeu a pena De pegar isso aqui 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 Cara Eu não me lembro Disso aqui Você não tem O objeto necessário Eu não me lembro Disso aqui Eu não me lembro Mas eu vou pesquisar Vou pesquisar Bom Vamos escapar fora daqui E vamos Vamos arpar Vamos arpar Porque a gente tem mais um assassinato Pra fazer Um assassinato Bem tranquilinho Hã? Hã? Aqui ó Aqui Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Coloquei o marcador aqui Pra mim saber Então vamos pra Windhelm Pra finalizar o nosso assassinato E depois voltar Para a guilda De mãos cheia De sangue E de óleo De Dwarven Que Cara Assim ó Aquelas ruínas Do Dwarven Ali São muito legais Só que Cara Aqueles bichos São muito chatos De matar Aquelas maquininhas Ali Meu chapéu E aqueles Falmer Então Pá Aqueles Falmer Então nem te digo Aqueles vão te encher Muito Saco E pior que tem uns magos Tem uns Falmer Daqueles ali Que são magos Que Meu Deus do céu Cara Eles são Forte Pra caramba Pra caramba Mesmo Mas tudo bem Tudo bem A gente vai sobreviver A gente tá resistindo E vai dar tudo certo No final Tudo certo Tudo vai funcionar Não 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 Precisa Se Preocupar Ai Vamos Vamos Skyrim Vamos Apurar Ae Chegamos Quem que nós temos que matar? Ah, vamos, vamos... Ah, eu já acho que eu já fui pro lado errado. Puta que pariu, velho! Barbaridade. Ó a armadura do dragão, hein? A armadura do dragão, The Dragon! Bom... Nem fui pro lado errado. Ó, ó. Sai daí, rapaz. Não é tu. Tá daí. Já fiz besteira de ter saído pela porta que não devia. Aí, rapaz, tudo bem que agora foi mais rapidinho. Tá, vamos purar. O guarda pode ficar nervoso. Passe-lo lá. Quase a distância. Ok. Tá, tá. Eu não tenho tempo pra conversar contigo. Ok, fica aí. Eu preciso matar uma pessoa. O que? Você... Precisa algo? Tentar matar, hein? Ok. Yes. Ok, galera. Ok. Vamos rapar daqui. Matamos ela. Matamos ela. Matamos ela. Agora a gente tem que ir pra onde? Ah, sim, claro. Mas temos que receber o pagamento, né? Temos que receber o pagamento... Nada... Muiriki. 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 Sei lá. Ó, tá no boteco. Ahhhh... Safada véia. Vem beber uma canha para comemorar o falecimento do marido. é te perdoa toda a herança dele agora é a cachorra cachorona não enche eu sei que nunca vai me esquecer até porque tu vai me pagar ok o papai que deu uma confusão aqui vai fechar o redevú não achei que ia fechar o redevú já ia participar da briga sabe que eu sei que vai ficar muito mais feliz com a barriga cheia de hidromel hidromel vamos lá vamos voltar para a nossa sede sombria dos assassinos vamos lá silence my brother isso aí sai nesse my brother ok vamos falar aqui com astrid vamos dizer aqui que eu fiz o que tinha que fazer nada mais querida eu tenho rabo sem vergonha ok algum problema Cícero tá ok 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 que que eu faça tá ok 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 então tá feito galera mais uma missão concluída esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que você esteja gostando dessa série certo galera então se vocês não são inscritos no meu canal por favor se inscrevam comentem se vocês gostaram do vídeo dão aquele joinha dão aquele likezinho favoritem o vídeo favorita para me ajudar para ajudar o canal para ajudar a série para ajudar todo mundo para que todo mundo fique feliz né mas então tá bom né galera então já sabe se vocês quiserem alguma coisa querem saber alguma coisa a respeito do jogo tem alguma dúvida quer alguma dica podem pedir nos comentários tá certo só vou lembrar vocês né explicar alguma coisa que eu não expliquei no primeiro vídeo quando eu entrei para a guilda dos assassinos se vocês lembrarem aquele vídeo em que ela nos sequestrar durante o nosso sono e nos faz matar uma escolher uma vítima para matar enquanto ela fica em cima de uma estande tá certo galera enfim naquele momento se você escolher matar a astrid você pode simplesmente pegar e matar ela você simplesmente encerra e destrói a guilda dos assassinos ela simplesmente é banida e deixa de existir legal né pois é mas daí perde muito sentido do jogo mas enfim ele te mostra um outro lado da história e te faz fazer algumas missões diferenciadas tendo que falar com alguns guardas para notificar da guilda dos assassinos tá certo galera mas enfim o objetivo aqui é fazer a guilda eu vou fazer vou completar espero que vocês gostem tá certo galera então então deixo aqui o meu abraço até a próxima e tchau tchau